Professor, professora da Rede Estadual de Ensino, entre os dias 3 a 6 de novembro, estaremos realizando a Semana do Conhecimento. Essa semana objetiva estimular nos estudantes a curiosidade científica por meio de aulas e atividades que relacionam os conteúdos estudados com o cotidiano. Para isso, foi elaborado um planejamento por área de conhecimento, propondo a partir dos temas tratados, experiências que serão realizadas em cada uma das disciplinas. Você, professor, professora, tem um papel fundamental para o sucesso da Semana do Conhecimento, mobilizando os estudantes e os auxiliando na realização das experiências. Vamos juntos realizar essa semana!